Olha pra essa semana, pode ter, tem a assinatura de documentos, tem coisa aí ligada à documentação, assinatura, papel, a escrita, autorização, qualquer coisa nesse sentido. E tá ligado a você, sua família, sua casa, algo que você quer, que você está esperando já há algum tempo, tá? Pode ser por e-mail, ligação, alguma coisa aí na internet, sabe aquela causa na justiça? Pode ser também. Aquele documento que você está esperando sair, sabe aquele resultado do concurso? Sabe aquele curso que você quer fazer? Sabe aquela inscrição que você possivelmente quer fazer de um concurso, de um curso? Pois é, tá chegando aí coisas boas. Não é somente isso, são muitas outras questões. Se eu fosse falar aqui, eu passaria o dia inteiro só enumerando as questões. A espiritualidade tá com você, tá? Tá te abençoando, tá abençoando tua família, receba as bênçãos da espiritualidade, receba de todo o seu coração. Passe o dia de hoje, se possível, ao lado dos seus que te amam verdadeiramente. Hoje tá falando isso pra todos os signos, porque tem uma cobra aí à estreita. É, isso é coisa pros próximos dias.